Oi meninas, bem-vindas ao canal Lucene Caxins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Vocês me fizeram muito essa pergunta nos últimos dias, então vamos lá. Que roupa você vai usar por Natal? Ou dia 24 à noite, ou dia 25 ao meio-dia. Que roupa que você vai usar? Meninas, antes de nós falarmos sobre o vídeo, eu vou falar pra vocês sobre as roupas da Curta em Brasil. A minha marca, que você vai comprar em e-commerce, www.cortembrasil.com.br. Roupas femininas do PP ao GG, sendo que o GG comporta até o 48. Qual é o diferencial do nosso site? Comprimentos personalizados. Se você é muito alta, se você é muito baixa, você pode pedir o comprimento da tua calça, da manga, da blusa, do vestido. Porque as peças vão chegar na sua casa no comprimento que você precisa, não precisa mandar em costureira. Ai, a gente é mara, né gente? Aí você vai me dizer, tá Luma, como é que eu faço isso? Você começa entrando em contato com as minhas meninas da Curta em Brasil. Elas vão ensinar vocês a tirar medida e elas vão ensinar vocês aonde que vocês vão marcar essa medida. Pra que a peça chegue pra você no comprimento que você precisa. Qual é a roupa que eu vou usar no Natal? Vamos falar primeiro de cor? Vamos falar primeiro da cor. Gente, se vocês estão em dúvida, o mais certeiro é as cores óbvias. Verde, vermelho, branco e dourado. As quatro cores que você não vai errar se você usar. Lembrando que, se você decidir usar essas cores, sempre o monocromático é mais chique, é mais elegante, é mais tudo. Vocês sabem que eu sou fã de um monocromático, né? Também pode ser tom sobre tom, vermelho mais claro, com mais escuro, duas tonalidades de verde. Pode não ser o branco, pode ser um cru, dourado. Lembrando que muitas pessoas não gostam... Oi, Cristal! Muitas pessoas não gostam do monocromático. Aí vocês vão dizer, tá Luma, mas e se eu quiser usar duas cores? O verde, mas com uma calça... Uma blusa verde com uma calça cru. Tranquilo. Aí você vai fazer um color block. Eu sempre falo do monocromático pra vocês por dois motivos. Primeiro que, sim, é mais elegante, fica uma coisa inteira, fica uma coisa única. E eu acho mais fácil. Eu tenho muitas clientes, muitas seguidoras que me falam, Lu, eu não me sinto bem inteira da mesma cor. Parece que eu fico muito cheguei, muito banderosa. Eu gosto de duas cores. Gente, usa as duas cores. Tranquilo. O jeito que você achar melhor. Bom, falamos de cores, agora vamos falar de peças. Os vestidos sempre são os mais certeiros, tá, gente? Você coloca aquilo ali, deu, você tá arrumadinha, tá tudo. Independente se você tá com curto, tá com midi, tá com longo. Mas tem os macacões, tá, um macacão midi, um macacão longo, conforme o lugar o macaco mais curto. O comprimento, você tem que definir meio que conforme o lugar que você for. Por exemplo, aí um tubinho bem curtinho, mas você vai passar na sala da casa de alguém, onde as pessoas vão sentar no sofá, um sofá de frente pro outro, cadeiras. Vai chegar uma hora, outra que vai aparecer alguma coisa. Já você tem que parar e pensar, não, de repente é melhor um longo, é melhor um midi, pra não aparecer nada, é melhor um macacão. Então você tem que pensar o teu conforto. Ah, mas de repente eu vou passar no clube, eu vou sentar na mesa, que a mesa é coberta, e eu vou dançar. Posso ir com curtinho. O comprimento, gente, eu sempre falo que é o bom senso. O que você estiver mais confortável, que você não tem que ficar se cuidando, entendeu? Ficar se cuidando é meio chato. É uma noite que você quer ter, uma noite agradável, uma noite gostosa, uma noite que você vai se divertir. Tem que passar a noite se cuidando, não é legal, né? Gente, tem uma outra pergunta que me fizeram. O jeans, nesses momentos, depende também aonde que você vai passar. Por exemplo, ah, eu vou numa coisa super informal, tá super quente, eu vou na casa da minha sogra, eu vou na minha cunhada, eu vou numa amiga minha, eu tô afim de uma camisa dourada, mas uma bermudinha jeans. Tranquilo. Diferente se você for passar, por exemplo, num clube, algo que requer mais requinte, alguma coisa assim, você não vai de jeans. Mas dependendo do lugar que você vai passar, que seja mais informal, mais entre amigos, uma coisa mais despojada, não vejo por que não usar uma peça jeans. Diferente do ano novo, no Natal, as pessoas aceitam melhor um pretinho. Aí vocês vão me perguntar, Lu, pode usar preto no Natal? Gente, pode até usar no Réveillon. Você é que decide, é a tua cabeça que tem que estar pronta pra isso. Eu não vejo, por exemplo, problema em você colocar um tubinho preto no Natal, só que as pessoas meio que têm isso na cabeça, elas querem estar com a roupa a caráter do dia, que vai ser um verde, vai ser um vermelho, vai ser o branco, vai ser o cru, vai ser o dourado, algumas pessoas, de repente, o prata. É meio de cabeça, tá? O que você tá pronta pra usar? De repente você diz, Lu, não vejo problema nenhum. Usai meu vestidinho preto, meu macacãozinho midi preto. Você vai usar tranquilo. Com relação a estampados, a mesma coisa. Vejo muito também umas mulheres que gostam de um, por exemplo, um fundo branco com flores vermelhas, um fundo branco com folhas verdes, sabe? Que fica aquela coisa meio, tá no verde, tá no vermelho, mas não tá tão explícito. Também, eu acho muito bonito um floral, um listado, um poá, tranquilo. Agora eu vou falar calçado, Lu, e calçado, que calçado que eu vou usar? Também depende do lugar que você vai. Por exemplo, eu vou passar na beira da praia, até descalço. Você não vai usar calçado nenhum. Ah, mas eu vou num baile, no clube, uma virada, mais em quintal. Calçado, você vai de salto. Ah, eu não uso salto, uma sapatilha bico fino. Dependendo, você vai passar também num lugar só com amigos, né? Uma coisa mais em pé, um churrasquinho, vale a pena um tênis. O calçado também está de acordo com o local que você vai estar. O salto, a sandália, o bico fino. Com relação a vocês irem num baile, por exemplo, conforto, de repente você vai com uma sandália, mas eu quero baixo. Eu quero ir com um bico fino, mas eu quero baixo, vou colocar uma sapatilha bico fino, né? Então, nesse caso, você quer sim estar com o sapato mais à altura do evento, mas você quer baixo. Tranquilo. Gente, já tem vídeo no canal falando, mas eu vou fazer mais um, sabe? Vocês têm me perguntado muito a respeito de salto, se é necessário em determinados lugares estar de salto ou não. Vou fazer um vídeo novo, porque acho que esse vídeo ficou lá pra trás. Então, não é necessário você estar de salto, se você está num clube. Vai com a tua sapatilha, ou tua flete linda, amarrada na perna, tá? Não necessariamente você tem que estar de salto, apenas um calçado mais requintado. Bom, e pra fechar com chave de ouro, acessórios. Seja dourado, seja prata, seja pedras, seja o que for, sejam pérolas. Aí você se esbalda, porque de repente você está com um vestidinho, um tubinho vermelhinho, do nada. Joga um colar bonito, joga pulseiras, joga anéis. Seria a cereja do bolo, pra você usar uns acessórios maravilhosos, um bracelete. Aí você, conforme a tua personalidade, você vai se jogar nos acessórios, um brincão, o que você quiser, tá? Pra deixar o look maravilhoso. Bom, meninas, vocês viram que não é difícil escolher a roupa pro Natal, né? Dicas basiconas, não tem como errar com esse vídeo. Comentários aí, me contem com que roupa que vocês vão passar ao Natal. Seja dia 24, seja dia 25, aonde que vocês vão passar. Me contem aonde que vocês vão passar e que roupa que vocês vão passar. Adoro saber. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você está assistindo os meus vídeos, mas não está inscrita no canal. Então você vai ali e clica em inscrever-se e aproveita e dá um joinha. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.